O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estará em Piuí hoje, a partir do meio-dia. Ele iniciou uma série de visitas a algumas cidades aqui da região centro-oeste de Minas. O início foi ontem, quinta-feira. Acompanhe na reportagem. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estará em Piuí hoje, a partir do meio-dia. Zema iniciou ontem uma série de visitas a algumas cidades do centro-oeste de Minas. Quinta-feira, 4 de abril, 6h30 da manhã, estou aqui saindo para mais um giro pelo interior. O foco dessa vez é estarmos acompanhando as obras nas subestações de energia elétrica da CEMIC. Nós estamos trabalhando para que a falta de energia que acomete o Estado há muitos anos seja eliminada definitivamente. São mais de 200 subestações sendo construídas. Lembrando que em 70 anos a CEMIC fez 400 subestações. E nós, em 6 anos, estamos fazendo 200. Estarei acompanhando essas obras para que Minas continue crescendo. Um ótimo dia. Ele iniciou a agenda na cidade de Cláudio, onde se encontrou com lideranças. Depois foi para Carmo da Mata, onde visitou a garagem do automóvel, um museu de carros antigos. Em Pedra do Indaiá, o governador realizou vistoria numa unidade da farmácia de Minas. Em vídeo divulgado na rede social, Zema enalteceu a presença da mulher na política. Estou presenciando aqui um fato inédito para mim. Penso que isso é muito raro. Estou aqui em Pedra do Indaiá. Dos nove vereadores, cinco são mulheres. Estou aqui com quatro delas. Uma, infelizmente, não está presente. E a participação feminina no legislativo só tem feito bem. Uma cidade muito bem administrada por um prefeito, mas que tem aqui o apoio das mulheres. E eu só tenho incentivado essa participação. À medida que as mulheres avançarem na política, nós vamos ter uma política mais séria, uma política mais ética. Então, fica aqui o meu apelo a você, mulher. Vamos participar. Vamos ter eleições municipais nesse ano de 2024. E quanto mais mulheres, melhor para Minas, melhor para o Brasil. Após o almoço, a comitiva do governador visitou a cidade de Santo Antônio do Monte. O governador fez vistoria de obras de uma nova subestação que vai melhorar o fornecimento de energia para mais de 80 mil pessoas. O governador também esteve na cidade de Formiga no final da tarde de ontem. Ele se encontrou com lideranças e com a população. Mas também houve manifestação e protesto por parte de professores e também agentes de segurança pública, que estão reivindicando a recomposição salarial. Hoje, o governador Zema estará em Piuí. A previsão de chegada dele à cidade é por volta do meio-dia. Ele vai almoçar no restaurante O Marreco e depois fará vistoria nas obras da UBS Joaquim Tomé, na rua José Pop, no bairro Nova Esperança. O governador iniciou as visitas hoje, pela região, na cidade de Córrego Fundo. Às nove horas, estará em País. Depois, Pimenta e Piuí. Em Capitólio, o governador vai inaugurar o trevo de acesso ao Parque Tuná, na rodovia MG 050. Em seguida, o governador vai para Vargem Bonita e São Roque de Minas.